Música O novo plenário da Alerj recebeu nesta quarta-feira a bênção do padre Omar Raposo, reitor do santuário Cristo Redentor. Também participaram Marcos Curti, da religião judaica, e o carnavalesco Milton Cunha. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, falou sobre a expectativa para que a retomada dos trabalhos na casa possam ajudar na recuperação do Estado. Obrigado, porque nós sabemos da dificuldade que o Estado passa, o nome financeiro do Brasil, pandemia, e a gente precisa disso, que essa reunião aqui, que a gente possa sair, sair desse momento difícil que a gente vive, que o mundo vive, em especial para o Brasil. O padre Omar destacou a importância do novo espaço da Alerj como instrumento de integração da população do Estado. Uma inauguração de um novo equipamento de encontro, de desenvolvimento social, em vista do bem comum, precisa e merece uma benção especial. O ano comemorativo para todo o país, 90 anos do Cristo Redentor, e a gente vem aqui em nome do Redentor para poder comunicar essa luz, essa fé, esse amor que nos integra a todos. Estamos felizes, nós percebemos aqui a implementação de uma cultura digital, de uma inovação capaz de trazer mais viabilidade para que o povo participe mais desse fluxo das leis, tornando esse ambiente ainda mais colaborativo. É isso que a gente precisa em nosso Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Marcos Curte destacou a liderança do presidente André Siciliano. A liderança de André Siciliano, que é uma pessoa que tem, eu costumo dizer sempre que a humildade caminha lado a lado com a sabedoria, e ele possui isso. O líder, ele motiva, ele inspira, ele lidera pelo exemplo. Eu acho que com isso as pessoas, independente da religião, seja no judaísmo, no cristianismo, qualquer que seja a religião, as pessoas, ainda mais nesse momento de pandemia, o que nós esperamos é cada vez mais unidade, com inteligência, compreensão e sabedoria, para que possamos ultrapassar essa etapa de pandemia. O carnavalesco Milton Cunha elogiou a beleza e o conforto do novo plenário da Alerj. Que surpresa maravilhosa, que coisa moderna, que coisa confortável. E toda essa tecnologia ajuda na rapidez, para o legislativo nos organizar. Então, está de parabéns, ouviu? Isso aqui está maravilhoso, chiquetérrimo. Durante a tarde, os parlamentares estiveram no plenário para cadastrar as senhas que serão utilizadas nas sessões de votação. Estamos aqui cadastrando novas biometrias, e é muito legal ver um plenário tão dinâmico, tão moderno. Então, nós estamos não só otimistas, mas ansiosos para começar a trabalhar nesse lindo plenário e trazer boas soluções e projetos de leis para a sociedade fluminense. Hoje, o nosso estado está vivendo um momento difícil, com alerja aqui no prédio novo, com a expectativa de melhorar com a saída do problema da pandemia, certo? Então, acho que a tendência é, se Deus quiser, melhorar. Nós temos hoje um plenário digno e as instalações, realmente, para nós recebermos a população. Pois, os nossos gabinetes é exatamente para receber a população, para nós trabalharmos, para a nossa equipe. E a tecnologia chegando é de suma importância. A gente vai estrear, na verdade, não apenas um novo plenário, mas um novo ciclo do funcionamento do poder legislativo aqui estadual, da Assembleia Legislativa. Já estamos na nova sede, então um plenário mais moderno, certamente com mais recursos para o exercício cotidiano dos mandatos. Então, estou com muita expectativa de dar sequência ao trabalho e sob condições agora muito melhores, né? As dependências muito mais confortáveis, para a gente receber, inclusive, as pessoas no gabinete. Traz mais modernidade, traz uma atualização importante para o parlamento, mas óbvio que a gente vai sentir falta do prédio antigo, né? Eu acho que tem toda a relação de memória e de identidade de um Rio de Janeiro, de um estado da Guanabara, que a gente guarda ali no Palácio Tiradentes. Mas eu espero que esse prédio novo garanta e fortaleça a nossa democracia. Estou com uma expectativa muito boa também de fazer parte desse processo inicial aqui, da nova sede da LERJ, né? Poder, não só conforto para os deputados, né? Mas, em especial, para a população pós-pandemia, quando tudo normalizar, poder estar participando, poder estar entendendo como funciona o processo legislativo. Estamos aqui registrando, começando a entender esse novo mecanismo aqui do novo plenário e dizer que, se Deus quiser, iremos desenvolver um grande trabalho aqui junto com os outros parlamentares. A expectativa é que a Assembleia continue como fez, né? Nos últimos dois anos, com muito trabalho, aprovando bastante projetos para beneficiar o povo carioca e fluminense. E, nesse plenário novo, todo remodelado, né? A melhor tecnologia que nós temos no mundo. Parabéns a todos os envolvidos nessa mudança aqui, nessa casa tão linda e feliz nessa retomada agora. E, assim, uma retomada de muito sucesso para o nosso estado do Rio de Janeiro. A expectativa é muito positiva. No meu caso, em especial, segundo semestre iniciando, mas eu estou numa corrida direta e constante e me sentindo muito honrada no primeiro mandato, estar podendo também iniciar os trabalhos nesse novo plenário. Olha, a expectativa é positiva. Apesar de eu ser um saudosista, eu sou apaixonado pelo Palácio Tiradentes. Mas nós vamos ter que trabalhar com mais modernidade, com mais agilidade, mais conectado. Esse prédio é um prédio muito melhor equipado. Então, o que a gente almeja é que a produção legislativa tenha a mesma qualidade desse novo prédio. E aí Obrigado.